Para celebrar a data natalícia, a idilidade local não quis ficar indiferente e proporcionou dois dias de atividades, incluindo jogos, poesias, as crianças. A Câmara faz para crianças de município todos os anos uma atividade. Não podendo ter crianças, não convida alguns bairros, associações, e se traz crianças para a festa que não prepara para esse. De acordo com a organizadora, este evento foi pensando nas crianças mais vulneráveis, oferecendo a elas um Natal diferente. Inclusive, não está preparado cantinho de Natal, com árvore de Natal, com presépio, tudo para trás daquele conceito de Natal. O objetivo é brincar e entrar no clima natalícia. Sendo assim, as crianças falam desta data especial. Mas a parte de que a festa, ele sabe que não sou de ser feliz, não sou de ser contente, não sou de ser doer. Pula-pula, brincadeiras e presentes. E sacai, feliz. Esta iniciativa está a decorrer desde o dia 21 do corrente a mês e vai até o dia 22, contemplando 70 crianças dos 6 aos 12 anos de idade. E aí